Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde uma águia ataca uma galinha, mas no final a águia se deu mal. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. As águias são algumas das melhores caçadoras do mundo animal. Muitas delas têm vários animais em seu cardápio, que variam muito de tamanho. Algumas espécies de águias são espertas e procuram animais como as galinhas para atacar, já que elas são alvos mais fáceis. Em uma batalha entre uma águia e uma galinha, a galinha é definitivamente uma presa fácil para a águia. Porém, dessa vez uma águia que atacou uma galinha se deu mal, quando o inesperado aconteceu. Essas imagens incríveis mostram o momento em que as galinhas aparecem fugindo de uma águia, mas uma delas é capturada. A galinha tenta fugir, mas a águia crava suas garras e pula por cima dela impedindo sua fuga. A águia pensou que tinha matado a galinha e a arrastou pelo galinheiro. Mas essa galinha é malandra e estava apenas se fingindo de morta. E quando a águia vacilou, a galinha se mandou e deixou a águia sem entender nada. Dessa vez, a águia ficou apenas com água na boca, ou no bico, no caso. E a galinha sobreviveu e pode contar às suas amigas que fez a proeza de passar a perna em uma águia.